Olha, Paulo, é assim Talento é uma palavra muito ampla Eu acho que cabe Tanta coisa dentro do talento Às vezes eu tenho talento Com uma coisa, você para outra E às vezes a gente se Complementa, às vezes a gente tem o mesmo talento A gente se fortalece E a gente Tem debatido muito dentro das organizações Que raio é esse talento Porque o talento primeiro é A pessoa certa no lugar certo Certamente A pessoa vai Performar melhor, vai ser mais feliz Vai energizar as outras pessoas Se ela estiver fazendo O que ela gosta, o que ela sabe fazer bem Então acho que A primeira coisa é a gente desmistificar Essa palavra talento E não ter Esse negócio Tão cartesiano de que talento é isso Aquilo, aquilo outro, acho que talento todo mundo tem A gente só precisa descobrir Qual o melhor talento que a gente tem Para a gente disponibilizar Para essa organização Que quer nos contratar E quer dar essa chance Para a gente fazer o melhor E por outro lado As empresas Buscar dentro De cada pessoa Conhecer cada pessoa E falar que talento que ela tem E onde eu posso encaixar Nela melhor Porque certamente A performance Vai ser outra coisa Então Só desmistificando um pouco Essa palavra talento E aí quando a gente olha O que as organizações Estão procurando Dentro das pessoas O que elas estão Esperando das pessoas A gente lá na Companhia de Talentos Foi fazer essa pesquisa A gente começou A olhar Todos os processos seletivos Que a gente tinha feito De trainees Estagiários Dos últimos anos E a gente olhou E tem uma certa semelhança Do que as empresas Estão buscando Principalmente Nesses jovens Que ela está contratando E aí quando a gente fala Da relação com a universidade A gente está trazendo O público Às vezes Não só jovem Mas a maior parte Sim É jovem Está na idade universitária E o que elas estão procurando Dentro deles E a nossa descoberta É que eles procuram Muito menos A capacidade técnica E muito mais O tal do soft skills A capacidade técnica É uma coisa Que eles acham Que conseguem ensinar melhor Dentro das organizações Do que O soft skills Então Quando a gente Está selecionando Essa turminha aí A gente está olhando Basicamente O soft skills E hoje em dia Trazendo um conceito Que está sendo usado Também Mais do que soft skills Está se falando De essential skills São skills essenciais Não são só os soft Que está sendo buscado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri